Os supermercados possuem um ditado comum. Entre os setores da economia, normalmente durante períodos de recessão, são os últimos a entrar e os primeiros a sair da crise. Essa máxima vem se comprovando verdadeira desde a pandemia da Covid-19. No acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, período que os supermercados catarinenses registraram aumento de vendas em 2,23%, em comparação com o mesmo período do ano passado. A própria estabilidade dos combustíveis, a queda dos preços do próprio combustível, isso é muito relevante para nós. A própria deflação da nossa inflação, isso acaba refletindo nos produtos finais. Esse crescimento no consumo das famílias registrado pela entidade que representa os supermercados de Santa Catarina, interrompe um quadro de aumento de preços nos primeiros meses de 2022. Falinha de horta e frutigrangeiros, né? Como tivemos chuvas razoáveis, digamos assim, a partir de um certo período ali, a produção está normalizada e até com excesso, às vezes, eu diria assim, de produção. E quando tem excesso de produção, nós temos baixa nos preços também. Então, acaba isso equilibrando outros produtos também. O setor sentiu a mudança de tendência, com a estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias, também reforçado pelo pagamento do auxílio financeiro do governo federal. A expectativa é que o cenário se mantenha nos últimos meses do ano. Tudo gira dependendo do produto nosso. Tu falar em carnes, depende como é que estaria a exportação. Tu vê, por exemplo, essa semana aqui já deu a queda no frango, porque parece que a exportação está meia truncada. O peito do frango, que é um dos cortes mais caros que nós temos, já caiu R$ 2,00 em quilo agora essa semana. O arroz, ele estava em queda, tanto o arroz como o trigo estavam em queda, e agora com essas chuvas aí que o pessoal não está conseguindo colher, ou está um pouco mais difícil, ele já dá sintomas para reagir de novo. Mas isso tudo vai depender do tempo agora e se haverá estrago ou não, percas ou não nas lavouras.